Olá, olá! Tudo pronto para mais uma oficina terapia do pão? Aqui estão os kits dos alunos, cada um recebe uma cestinha, um livrinho e um riscapão para poder levar o seu pão para casa e poder fazer o corte em casa também. E aqui na bancada, alguns livros que eu gosto muito, que eu deixo para o pessoal consultar. Também tenho aqui as minhas apostilas dos cursos que eu fiz, bastante coisa legal. Uma pasta onde eu guardo todas as farinhas que funcionaram com a minha receita básica e vários tipos de cestinhas que eu utilizo. Claro, não pode faltar o original da Banetom Brasil. Também tem esse que eu adoro, que é da Pano e Pano. Mas também tem os genéricos e que dão pão também, tá? E aqui é o espaço onde os alunos ficam, né? Cada um tem o seu kitzinho, a água, o garfo, a espátula, farinha de trigo e o sal e a baciazinha, tá? E assim fica toda a turma aqui. Hoje nós temos 14 pessoas. A turma é pequena mesmo, tá? Mas para a gente poder dar bastante atenção individual para cada um. E o meu lugar é aqui, um pedestal para transmitir ao vivo para alguns alunos especiais. Aqui também tem um outro ângulo, certo? Então eu fico nessa bancada. Aqui é a panelinha que eu já estou abrindo, assando um pão para vocês verem, tá? Quando chegarem. E olha só o que vai ter quando vocês chegarem. Bolo de banana, aulevan, quentinho, para vocês tomarem de café quando estiverem chegando. Olha só a nossa caixa de frescurinhas, como diz a minha mestra Neide Rigo. Aqui a gente tem vários extensos para poder fazer detalhes de desenhos em cima do pão. Nessa outra caixa, a minha coleção de risca-pães. Vários modelos diferentes aqui, vocês vão poder olhar. E esse que eu gosto muito e que é personalizado. É do pessoal da Black Dog Wood Arts. Que fizeram personalizado para mim. E eu tenho deles aqui, algumas unidades ainda para vender para quem quiser. Tá bom? Bem bonitinhos. E aí Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto